No Pará, a Força Aérea Brasileira também faz o transporte de oxigênio para as localidades onde está faltando. O avião da FAB deve aterrissar no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, ainda esta noite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a rede hospitalar não tem estrutura para atender aos pacientes de Covid-19. O número de infectados deu um salto nos últimos dias. O atendimento na cidade está sendo feito apenas em um hospital que não possui UTI. Dos 33 leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19, 23 estão ocupados. O município voltou à fase vermelha do plano de flexibilização mais restritivo, que só permite o funcionamento de serviços essenciais. O mesmo cenário crítico se repete nas outras cidades do extremo oeste do Pará, que fazem divisa com o estado do Amazonas. Em Faro, onde sete pessoas morreram por falta de oxigênio no início da semana, há somente 40 leitos para toda a população. Na zona rural de Nova Maracanã, três pessoas de uma mesma família morreram vítimas da Covid. A unidade de saúde possui 20 leitos, 90% já ocupados. Todos os prefeitos da região decretaram novas restrições, inclusive toque de recolher à meia-noite.